Música Gente, eu vou aproveitar que eu estou aqui sentadinha ao ladinho da dona Bernardina Domingos e essa senhorinha me chamou atenção desde a hora que eu cheguei aqui no Senac hoje cedo nós estamos aqui já mais de duas horas fazendo matéria e ela sentou aqui para tomar um cafezinho porque ela falou que esse café está muito gostoso Tudo bem, dona Bernardina? Tudo bem, graças a Deus Qual a sua idade, meu bem? 79 anos, vou fazer 80 dia 4 de dezembro Nossa senhora, vai fazer 80 anos já? Isto, isto A senhora tem saúde? Tenho, graças a Deus, a vista da minha idade, né? Aham Eu faço tudo na minha casa Dorme bem? Durmo bem, graças a Deus Faz todo o trabalho de casa? Todo o trabalho, eu trabalho na casa de umas freiras Inclusive que eu estou com dor nas costas por causa que eu fico, a casa dela é muito grande A senhora trabalha fora ainda? Trabalho, estou ajudando lá umas freiras, filha de Santana A casa tem quatro banheiros, não sei quantas peças que não estão na minha casa É tudo, é grande, limpa a sua casa, a senhora cuida da sua casa, cuida da casa das freiras A senhora cozinha também? Eu cozinho na minha casa, na casa dela Só na sua casa A sua comida é boa? É comida de pobre, é feijão e arroz e carne, agora a carne não pode faltar E a verdura, né? E só, e faço minhas coisas Hoje a senhora fez os exames aí, de glicemia, colesterol Graças a Deus, tudo bem E a enfermeira procurou se eu ia atrás de negócio de doença Eu digo, não, não gosto de ir atrás de doença não, que quem caça acha, né? Exatamente, a gente tem que procurar saúde, né? É verdade, procurar saúde A senhora caminha bastante ou não? Caminho, ando bastante Hoje mesmo já fui na missa, a missa é seis horas, eu saio de casa cinco e meia, é meia hora de viagem Diz que quem vai na missa, que está mais na presença de Deus, diz que ela vive muito mais com qualidade de vida A senhora acha que isso é verdade? Com certeza, com certeza A senhora tem por costume de rezar todos os dias? Todo dia eu rezo um texto, rezo para todo mundo, para todos aqueles que me pedem oração, todo dia eu rezo um texto A sua oração é milagrosa? Graças a Deus, eu acredito que sim, rezo para todos aqueles que me pedem as orações, rezo para todo mundo Dona Bernardina, nome da minha irmã É, é, nome da minha irmã mais nova Meus parabéns Acabam direito Obrigada Obrigada, Dona Bernardina É um prazer muito grande poder conversar com a senhora A senhora agora em dezembro já vai completar 80 anos Com essa vitalidade Dia 4 de dezembro Dia 4 A senhora gostou da comidinha aqui hoje? Opa, com certeza O café estava bom? Estava bom E a psicóloga falou que era um passeio, mas não foi passeio, foi para tirar a sangue do dedinho Ela mentiu para vocês então? Ela é um amor de pessoa Ela está fazendo o que nem os pais fazem com as crianças Sim Manda um passeio, chega lá, tem uma ajeição Não, tirou o sangue do dedinho Mas não doeu, né? Não, não doeu A senhora faz os exames com frequência sempre? Não Para ver como é que está a saúde? Não, não, eu não gosto de ir atrás não Não? Não, graças a Deus sou uma vóvelha sadia Só vai atrás mesmo, de mês, se estiver com dor Sim, sim, assim mesmo é difícil É difícil? É difícil, graças a Deus Eu desejo tudo de bom para a senhora Que Jesus continue te cuidando, te preservando Continue com essa saúde maravilhosa Isso Gente, olha só, ela trabalha fora, vai fazer 80 anos Que Deus abençoe a sua vida, tá? A dona Bernardina A minha, nós todos Ninguém chama você de Dina? Não, não Eu chamo então, porque eu chamo a minha irmã Dina, que Deus abençoe você A minha, nós todos Eu já estou com o Valdemir Frasson Ele que é o diretor executivo do Senac E hoje está acontecendo, né? Esse dia tão especial, o dia das profissões do Senac Que eu acho que não acontece só na nossa cidade Mas sim no estado do Paraná Daí, tudo bem? Bom dia Bom dia Mais uma feira das profissões De profissões, é a terceira Como você disse, é simultâneo Todas as unidades do Paraná, hoje, do Senac Estão Todas as cidades que tem o Senac Todas as cidades que tem o Senac Estão realizando essa feira E aquelas que não tem Nós temos quatro carretas móveis Que a gente chama de unidade móvel Que também estão tendo A feira de profissão A nossa, aqui da nossa região Está em Francisco Alves Onde nós estamos com a carreta de beleza E também está acontecendo eventos lá Nós vamos ter três workshops lá Da parte de beleza, maquiagem e penteado Onde a gente está realizando também Então é o Paraná todo nessa atividade Então a onda, a doutora Maria Veneranda Espina Foi cedo já Porque, então, aonde tem o Senac Se tem a carreta Tem uma pessoa do Senac Para dar todo o suporte necessário Isso, lá nós temos a instrutora Que já está lá, né Que vem ministrando os cursos Que a gente tem lá São dois cursos O cabeleireiro assistente e o maquiador E a Veneranda está lá atendendo Nesse dia especial O público em geral Que vai participar dos workshops Vai participar das atividades Que a gente tem lá na carreta também Bom, aqui nós estamos Hoje de manhã É a quarta-feira E o programa vai para o ar Na quinta-feira à noite O que que vai acontecer Hoje, neste dia? Hoje nós temos várias atividades, tá? Hoje nós temos atividades Na área de beleza Embelezamento das unhas Nós temos a parte de cabeleireiro Corte Penteado As lozinhas já cortaram o cabelo? Já, já vieram Já fizeram todas as atividades Na parte de saúde A gente está com De manhã nós fizemos o teste de glicemia O teste de colesterol E o índice de massa corporal Também foi feito Ali pelos alunos de enfermagem O objetivo da feira é justamente esse É os alunos estarem praticando E também as pessoas que estão visitando Conhecer o trabalho desses alunos Que a partir daí De repente se identifica Com uma dessas profissões E automaticamente pode estar Procurando o SENAC futuramente Para poder estar se qualificando E preparado para o mercado de trabalho Verdade Eu nunca tinha observado Frasson O teste de colesterol No SENAC É a primeira vez? É Nós implantamos A colaboração do SESC Inclusive Que nos cedeu As fitinhas E o aparelho Para que a gente pudesse Realizar Essa atividade Então Nesse ano A gente introduziu Porque não é comum Realmente O glicemia É uma coisa mais comum Mas o O teste de colesterol É a primeira vez Que a gente está realizando Você fez esse ano? Não Não fiz Porque o meu está Dentro da Do nível esperado Qual que é o número? É O meu está 190 Então nós estamos Isso para colesterol E 85 Diabetes Ou glicemia Glicemia eu não vi No dia de hoje Mas meu colesterol Nós estamos aí Estamos assim Eu e ele Então quer dizer que está bom Principalmente ele Que faz os exames Sempre com frequência Que é uma exigência do SENAC É uma exigência Não só do SENAC Mas toda empresa Tem que periodicamente Realizar os exames E não só isso A gente particularmente Também procura Estar com frequência Fazendo exames Porque hoje A gente tem que cuidar E também que chega Na certa idade Tem que cuidar mais ainda Pois é Na idade vai chegando Exatamente Na idade vai chegando A tua Olha só Só a minha A dele não chega A dele não chega A dele passa 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 batido Rapidamente Eu estava conversando Com o Ederson Gimenez E ele mostrou A parte De gastronomia As coisas Diferentes Também Que se faz aqui Principalmente O biscoitinho de champanhe O biscoito champanhe Que nós compramos No mercado Em pacote Que tem antimofo Que tem os conservantes E aqui que se faz O biscoitinho natural Que eu acho Assim que é muito Mais gostoso Que as mulheres Fazem de um jeito Assim Olha muito bacana Especial mesmo E fica mais saboroso ainda E que na verdade Esse biscoito É o biscoito Mais usado Para se fazer Pavês Para fazer Pavês Você pode observar Que é o biscoito Que se mais usa Para fazer Pavês E que fica uma delícia Cada dia que passa No Senac Porque o Ederson E a dona Dircem Eles não ficam Só dando aula Eles também Participam de cursos Sim Sempre inovando Sempre inovando A medida do possível Que eles possam participar O Ederson mesmo Está começando Acho que no dia de hoje Um curso de aperfeiçoamento Então ele também busca Não só dentro do Senac Mas fora do Senac Tudo que puder Agregar Sim A qualificação deles A gente procura E eles procuram Também buscar Eles tem frequentemente Buscado essa qualificação Justamente para depois Passar para os nossos alunos Os conhecimentos adquiridos Frasson Qual o recado Que você quer deixar Para esse dia tão especial Que vai ser dia todo Quase 11 horas da manhã Nós chegamos aqui Era 9 horas Então Qual é a mensagem Que você tem Para deixar aí Tanto para as pessoas Que nunca fizeram curso No Senac Para as pessoas Que fazem curso no Senac As pessoas Que já conhecem O Senac Desde Muitos anos atrás Eu Nossa Primeiro curso que eu fiz Foi no Senac Qual a sua mensagem? Não Que as pessoas procurem A gente está Num momento difícil E de repente As pessoas se entregam Que não conseguem O espaço No mercado de trabalho Não conseguem Seu emprego Que busquem Busquem a qualificação Hoje Quanto melhor As pessoas estiverem qualificadas Mais fácil De você ingressar Numa função Conseguir seu emprego E assim por diário Se você se acomodar Ou achar que tudo está perdido E não buscar Aí Aí não tem condições Então você tem que As pessoas têm que buscar Realmente Claro É difícil Não é fácil É Mas nada é difícil Na vida da gente A gente tem que lutar Buscar os objetivos Correr atrás dos objetivos Lutar por aquilo que quer Que com certeza Uma hora aparece A oportunidade E você Quando aparecer essa oportunidade Aí que é a importância Você está preparado Para essa oportunidade Porque às vezes aparece a oportunidade Você não está preparado E passa Essa oportunidade E depois Poxa Não deu certo Não deu certo Porque eu não estava Naquele momento preparado Então tem que pensar No hoje E no amanhã também Tanto aqueles que estão Fora do mercado de trabalho E estão buscando espaço Como aqueles que estão Empregados também Porque é tão difícil Quanto você entrar É você permanecer empregado Por quê? Porque você tem sempre Que ter o comprometimento Buscar conhecimento Eu estava falando agora Há pouco dos instrutores Buscar conhecimento Por quê? Porque tem pessoas Que chegam no mercado Muito bem preparadas também Então a tua vaga Pode estar em risco Se você se acomodar Então nunca se acomode Busque sempre Mesmo você estando Trabalhando Busque aperfeiçoamentos Busque qualificação Busque capacitação Que você tem certeza Que você Consegue Consegue permanecer Onde você está No trabalho E até crescer Esse é o objetivo também Exatamente Aquele que vai Fazendo o curso Fazendo o curso Ele está se preparando Você acha que está tudo perdido Fica em casa Vai perdendo E vai perdendo E vai perdendo Venha para o Senac Porque aqui você só tem a ganhar Agradeço O carinho E a atenção Parabéns Por esse dia Tão especial Nós acompanhamos Os vozinhos Que chegaram cedo Aqui E entrevistamos A dona Dina Domingos Uma mulher Que vai fazer 80 anos Trabalha fora Perguntei dos exames Ela falou que está tudo bem Está tudo certo Adorou a comida Aqui Então gente Tudo isso é um exemplo De vida Eu sempre falo Que eles estão mais atuantes Do que próprios jovens Com certeza É um espelho Para a gente Às vezes Nós estávamos falando Agora Está tudo bem Uma pessoa Nessa idade Ativa E participativa Isso é muito importante E é um exemplo Para os mais novos Chegamos lá Será? Com certeza Obrigada Por teu carinho Por tua atenção Obrigado Obrigado mais uma vez A presença de vocês E o Denis Que está ali Nos filmando E a gente sempre está Com as portas abertas E convidando a comunidade Para conhecer o Senac Parceiro sempre Sempre Com certeza